Ô vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que eu estou em Guarapari, tá bom? Estou aqui nas praias do centro da cidade e a partir de agora você tem Théo Miranda sempre bem com a vida. Então você, é claro, o nosso convidado a ficar até o final desse vídeo. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de maio de 2025. Conforme você está vendo as imagens, o sol está maravilhoso, começo de dia, agora por volta das 10 horas e 10 minutos, na realidade a gente está caminhando para a hora do almoço. Mas mesmo assim você percebe que o mês de maio, mês de muito sol aqui na nossa região. E essa daqui, galera, é a Praia das Castanheiras em Guarapari. Lá nós temos a Praia dos Namorados, tá bom? E seguindo, ali na frente, nós temos a Praia do Meio. Mas pra ficar mais fácil pra você, você pode chamar de Praia das Castanheiras, que fica muito mais fácil, tá bom? Agora a maré está bem recuada e quando a maré recua, quando o mar recua, aí cria essas pedras. Ou seja, essas pedras, elas ficam descobertas na realidade, porque daqui a pouquinho a maré começa a encher e você vê que ela chega até aqui em cima. Mas a gente até aconselha, orienta principalmente, né, pra que o banhista evite caminhar por cima ali das pedras, que às vezes a maré está cheia e tem muita gente caminhando ali, porque você pode escorregar, pode se machucar. Então fica essa dica importante pra você que ainda está conhecendo um pouquinho aqui da nossa cidade, principalmente pra você que é novo aqui no canal. Parabenizar você de todo o Brasil, você que de alguma forma ou de outra tem ajudado principalmente a população do Rio Grande do Sul. Então você que tem colaborado através de alimentos, através de água, você que tem participado das vaquinhas confiáveis, enviado o Pix, então parabéns pra você. E neste exato momento eu reforço, né, que é importante. O povo brasileiro, ele é muito irmão. Ele, às vezes, é aquela pessoa que menos tem, é a que mais ajuda em proporção. Então parabéns à população brasileira que está estendendo a mão, porque é um momento difícil, né, que o Rio Grande do Sul está passando, mas tem muita gente ajudando. Então o pedido que eu faço, né, é você que ainda não fez um tipo de contribuição, que você possa contribuir. Que você faça a contribuição, você escolha uma vaquinha aí de uma pessoa confiável, que você possa também fazer doação pra você que pode, de alimentos, roupas, água mineral. É só procurar que hoje tem muita gente confiável. Claro que é bom você, claro, fazer uma pesquisa antes. E aquela vaquinha, né, aquela campanha que você realmente vê que realmente a coisa vai ser entregue lá, aí você participa. Porque neste exato momento o povo do Rio Grande do Sul está precisando, é do nosso abraço, está precisando da nossa contribuição. Porque como hoje aconteceu com eles, pode acontecer em qualquer cidade. Este ano mesmo aqui no Estado do Espírito Santo tivemos essa situação lá em Mimoso do Sul. Então a população se uniu e de alguma forma ajudou bastante, né, para que eles possam tentar, né, passar por esse momento difícil. Muitas pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. Então neste exato momento nós temos que ajudar. E parabéns, né, aos empresários, parabéns às pessoas de bem que estão, de alguma forma, enviando caminhões, helicópteros. Até mesmo as pessoas famosas que têm muito dinheiro, então estão repartindo um pouquinho para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Então você que acompanha aqui o Tel Miranda, a gente sabe que a gente tem muitos seguidores também lá no sul do país, todo mundo se unindo para que a gente possa, pelo menos, amenizar um pouquinho o sofrimento lá do Gaúcho. Grande abraço e obrigado a você que já contribuiu. E se você ainda não contribuiu, faça isso no local que você achar mais confiável. E agora eu estou aqui na Praia dos Namorados, em Guarapari. Também recebeu essa placa, muito bacana. Não somente essa praia, como as demais praias aqui de Guarapari. Teve um comentário de uma inscrita no canal que pediu para a gente mostrar a Praia dos Namorados. Então, por isso, atendendo a você que deixou o seu comentário, estou mostrando aqui para vocês aqui, ó, um pouquinho da Praia dos Namorados. Hoje é uma quinta-feira, mês de maio, movimento bem tranquilo, tá bom? E a gente mostra para vocês aqui, ó, que tem um quiosque, tá bom? E aqui é uma areia mais fofa, né? Mas é uma praia muito gostosa, é uma praia família. E fica aqui no centro da cidade. Fica ali do lado, ó, da Praia das Castanheiras. Então, você que vem para Guarapari, é importante você, claro, também conhecer essa praia. É uma praia muito gostosa, muito aconchegante, tá bom, galera? E hoje o dia está maravilhoso. E nesses dias, a maré subiu bastante e agora, nessa hora, o mar está bem recuado, dá um vento bem gostoso e o movimento é fraco. Fraco porque é o mês de maio. Agora começa a ter um pouquinho mais de movimento no feriado de Copos Cristo. Aí vai ter um movimento bacana, já dá uma... agita um pouquinho a cidade. No mais, você vai encontrar a Guarapari dessa forma. Aqui você pode caminhar aqui por essas pedras aqui. Quando não estiver escorregadias, é só você ter muito cuidado, tá bom, galera? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma piscininha. É até uma piscina natural. Uma piscina que... Ela está seca agora, impressionante. Na natureza, é uma coisa maravilhosa. A criação de Deus. Agora está bem seco, mas daqui a pouquinho começa a encher essa piscininha. Aí a água que está desse lado aqui, ó. Ela transborda e passa para esse lado de cá. Agora, por exemplo, eu consigo atravessar aqui perfeitamente. Estou calçado. Agora, quando a maré enche, aí fica difícil atravessar calçada. Aí, agora a pé você consegue. Mas está vendo aí, gente? E ali tem muitos uriços. Então você deve ter cuidado. O dia que você vier tomar banho aqui, tá bom? Principalmente lá, ó. Naquele canto lá. Então você observa aqui. Mas é uma piscininha gostosa. Agora a água está paradinha, tá bom? E você tem essa visão bacana aqui de Guarapari. Essa estrutura aqui é o pessoal que gosta de pescar. Então, até eu indico um local para a gente pescar em Guarapari. Aqui já tem até estrutura para você colocar aí a sua varinha de pescar, o seu molinete. Tá bom, galera? E se tem essa estrutura aqui, com certeza tem muito peixe aqui, né? Dependendo da hora, dependendo da esca que você utilizar. E olha só a quantidade de sururu que tem ali, tá vendo? Olha, a maré está enchendo. É só chegar próximo. Ô, Téo, toda vez que você chega próximo, o Mar quer conversar com você. Quer conversar comigo, vovô. Mas olha só que imagem linda, maravilhosa. Um dia de muito sol. Por isso que a gente tem que sempre agradecer a Deus por mais um dia de vida, gente. Comece o seu dia agradecendo a Deus. Que a partir do momento que você começa o seu dia agradecendo a Deus, ele vai ser bem diferente. Ele vai ser muito mais positivo para você. E aqui nós temos a Praia das Castanheiras. Impressionante. Como nessa época do ano fica bem tranquilo. Fica bem vazio. Então a galera que sempre pergunta, Téo, como que é o mês de maio? É dessa forma. Quer tranquilidade? E nessa época agora vem muitos casais para Guarapari. Agora, segunda quinzena do mês de julho, já começa a dar um movimento bacana, tá bom, galera? Primeira quinzena é fraco. Segunda quinzena, sim, você consegue curtir a nossa cidade com movimento, tá bom, galera? Agora, em relação ao tempo, o ano todo você consegue curtir Guarapari, beleza? Claro que a gente não tem como prever, se vai dar sol, se vai dar chuva, mas você tem essas maravilhas. Eu estava lá naquela pedra lá, ó. Ô, Téo, você gosta de caminhar, hein? É bom, né, vovô? Faz bem a saúde. Aqui, ó, praia dos namorados. Bacana, né? E a maré tá enchendo. Daqui a pouquinho, essa parte toda aqui, ó, ela fica coberta. Aí tem até uma galera que depois consegue até pular daqui. Agora não tem como, né? Porque a maré tá vazia. Mas é isso aí, gente. Guarapari fica no estado do Espírito Santo. Pra você que é novo aqui no canal, nosso muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Vou mostrar pra vocês mais um espaço aqui da praia. Como eu falei pra vocês agora, o mar tá bem recuado. Mas é impressionante, né? Cada dia eu fico impressionado com a nossa cidade. Bacana demais. Vou até fazer uma pergunta pra você. Você conhece Guarapari? Se não conhece, já coloque nas suas férias, ó. O mar tá bem recuado. E aqui é o seguinte. Quando a maré enche, essa parte aqui da praia forma uma piscina natural. Esse lado aqui, ó. Fica muito bacana, muito gostoso. Principalmente as crianças. Quem pergunta até o Miranda, indica pra gente. Uma praia pras crianças. Essa daqui, Praia das Casteiras. E nesse espaço aqui eu fico uma piscina. Tá bom? É uma praia gostosa pras crianças. Tá bom, galera? E você vê a tranquilidade. Agora por volta das 11h45. E aqui, ó. Quando você chega próximo aqui, você consegue ver muitos peixinhos. A água tá bem cristalina. Tá bom, galera? Tem peixinhos ali. Mas é isso aí. E a gente vai mostrando pra vocês um dia de maio. Mais um dia de maio. Pra você se programar e vir pra Guarapari. Pequena caminhada com vocês aqui. Agora, aqui na época de alta temporada aqui, meu amigo. Você tem que chegar cedinho pra você aproveitar essa praia aqui. Lá em cima tem uns quiosques. Tem uma estrutura boa. Tá bom? Nessa época do ano tem muitas coisas que você vai encontrar somente no verão que agora você não vai encontrar. Mas como eu falei pra vocês aqui é uma praia família. Tá bom? Se você quer uma praia família essa é a praia. Dificilmente aqui você vai ver a galera curtindo aquele som alto. Caixa de som. Aqui é praia família. Tá bom? Fica no centro de Guarapari. Tá vendo aqui, ó? Bem ali, inclusive, aqui nessa castanheira aqui, ó. A minha mãe e meu irmão eles trabalham alugando cadeira. Tá bom? Então fica essa dica importante pra vocês. E é o seguinte, galera. Olha, eu passei agora há pouco ali pelo centro da cidade. Aí eu vi um rapaz fazendo uma obra de arte. Aí me chamou a atenção. Então, se você já está curioso pra saber qual é essa obra de arte daqui a pouquinho vou passar ali na Joaquim da Silva Lima e vou mostrar pra vocês. Mas antes, vou mostrar pra vocês como que está a Praia da Área Preta. Praia da Área Preta. Olha só, gente. Que tranquilidade. Olha a tranquilidade pra você curtir a nossa cidade. Essa praia, né? Conforme você sabe, ela é chamada de Praia da Área Preta, né? devido à quantidade de areia preta que você encontra aqui na praia. É claro que vai depender a época do ano. Tem mais ou menos. Aqui tem os quiosques. Ali na frente, ó. Tem até um balancinho pra galera tirar foto. É um ponto bacana, né? Desde a primeira vez que instalaram esse balancinho aqui eu já gravei e já mostrei pra vocês. mas vamos atualizar pra vocês aqui, né? Esse balanço aqui, tá vendo? A galera tira foto. Só sentar aqui e tirar aquela foto, tá bom? Aqui tem algumas informações alguns locais da cidade. Mas é isso aí. Eu estava ali na Praia da Área Preta já atravessei aqui, ó. E já cheguei aqui na Praia das Castanheiras Praia do Meio, tá vendo? Olha só, gente. Bom demais. Gostoso. Maravilhoso. Isso é Guarapari. E a gente continua aqui ainda na orla. E essa casa aqui, ó é uma das únicas casas que ainda tem aqui na na orla aqui da Praia das Castanheiras. Imaginar, né? Que antes aqui tinha várias casas inclusive eu eu lembro dessa fase. Mas eu vou fazer o seguinte eu vou entrar aqui agora aqui no Beco da Fome tá bom, galera? E vou levar vocês até o local onde eu comentei sobre a arte uma arte bacana bonita tá bom? E aproveitar pra trazer essa informação. você atravessa aqui o Beco da Fome porque aqui você encontra vários restaurantes tá bom? Vários locais pra você comer e antes aqui, ó onde foi construído esse prédio aqui antes funcionava o Bolinha era um restaurante tradicional que tinha aqui aí construíram esse edifício. Ali na frente nós temos a Joaquim da Selvalinho Joaquim da Selvalinho é uma das avenidas mais importantes aqui da nossa cidade inclusive é onde acontece o desfile das escolas de samba tá bom? Carnaval e eu vou seguir nessa direção aqui, ó a obra de arte está ali na frente e eu vou tentar conversar inclusive ali com o artista aqui, ó Joaquim da Selvalinho nessa avenida nessa avenida toda aqui que acontece inclusive o tapete de Corpus Christi vai ser montado aqui e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho mais cedo eu passei ali e conversei com o Natalino e ele é de Rondônia aí eu até gravei pra minhas outras redes sociais e resolvi passar aqui pra mostrar mais uma vez a obra de arte dele esse é o Natalino Natalino um pouquinho mais cedo eu estive aqui com com você e você estava ah, desculpa, desculpa tá bom? aí você você passou algumas informações pra minhas outras redes sociais agora você está no canal no YouTube Natalino inclusive é de Rondônia não é isso? fala um pouquinho dessa arte pra gente pra todo o Brasil aí bacana eu vim de Rondônia tô fazendo essa arte várias artes nas escolas é uma arte bacana de paisagismo também a gente mexe qualquer tipo de arte de paisagem realístico também desenho realístico é isso aí agora estamos em Guarapari fazendo uma arte na escola deixa seu contato pra gente aí Natalino é 69 e aproveita que o nosso canal que a gente tem muitos inscritos lá em Rondônia tá certo? e já manda um abraço pra galera de Rondônia e fala aqui da nossa cidade o que você achou de Guarapari? é isso aí um abraço pra Rondônia voltando pra ir de novo daqui uns dois meses e é isso aí Guarapari muito bom ótimo vale a pena vir vale a pena visitar tô gostando muito é isso aí bacana esse é o Natalino depois é só seguir a gente no YouTube Tempo Real Oficial parabéns parabéns ele é muito simpático muito atencioso é importante quando a gente aborda um artista que ele tenha a oportunidade de falar da arte dele porque no Brasil o artista deveria ser muito mais valorizado o que ele tá desenhando aqui é a Igreja Velha tá certo? é um trabalho bacana já tem três dias que ele está fazendo esse trabalho e aqui atrás fica a escola normal a escola normal é onde tem o magistério as professoras muita gente passou pra essa escola aqui mas é isso aí gente então a gente aproveita pra trazer um pouquinho atualizar vocês aí do que acontece aqui na nossa cidade galera já que eu mostrei a obra do artista eu vou fazer o seguinte eu tô aqui pertinho inclusive eu deixei a Catarina nesse morro aqui eu vou subir esse morro aqui e vou mostrar pra vocês a igreja que ele tá fazendo aquela obra de arte aqui ó Praia das Castanheiras tá certo? então eu vou subir aqui que a Igreja Velha fica aqui em cima tem aquela Igreja Velha e tem também aquela Igreja que ela nem chegou a ser inaugurada porque ela pegou fogo então eu vou subir aqui tá certo? aqui é conhecido como Morro do Bradesco vou pegar ali a Catarina e vou levar vocês pra mostrar como que o trabalho dele tá ficando perfeito já peguei a Catarina e já estou aqui continuando a subida e vou mostrar pra vocês a Igreja já vou passar aqui pela Igreja que eu falei pra vocês que segundo a história ela nem chegou a ser inaugurada porque ela pegou fogo né mas tem muito tempo e acabou se transformando em um cartão postal aqui da cidade são as ruínas a que antes era uma igreja ruína de Nossa Senhora da Conceição e lá na frente que nós temos a Igreja Velha impressionante gente o artista é bom demais ele é de Rondônia faz esse trabalho legal aí você pode tirar suas conclusões olha que linda essa igreja é de 1585 claro que ela passou por algumas observações tá bom a Igreja Nossa Senhora da Conceição olha só gente Igreja Matriz e realmente o artista ele tá conseguindo né passar através ali do pincel do talento dele essa obra de arte e você que tá acompanhando o nosso canal aproveita e o que você achou aí realmente tá parecido deixa um comentário o nome dele é Natalino deixa um abraço pra ele ele que é de Rondônia inclusive galera se tiver alguém do estádio Rondônia vamos também fortalecer o trabalho dele tá bom é isso aí grande abraço e até o próximo vídeo ou vizinha fofoqueira avisa que eu tô em Guarapari